Não aprendi a dizer a Deus, não sei se vou gostar Leandro e Leonardo, vol. 5, é o quinto álbum lançado em 1991 da dupla sertaneja Leandro e Leonardo Foi um dos discos mais aguardados do ano, chegando a marca de 1 milhão e 500 mil cópias vendidas Nesse disco, a música Sonho por Sonho, de Chico Roque e Carlos Colla, fez grande sucesso também Gostoso Sentimento, a música 2 Não Aprendi a dizer a Deus, composta por Joel Marques, foi um grande sucesso Que marcou a carreira da dupla Leandro e Leonardo Bate Coração, Sabor de Mim, canção de Paulo Debete, Paulinho Rebente e Julinho Teixeira Me deu um sinal de Zezé de Camargo Mensagem, canção de Altair Veloso e ela de Teixeira Estou nas mãos dessa mulher, canção de Zezé de Camargo, composta por ele mesmo A rotina, fim de semana, canção de Franco, J. Luiz e Wilson Sá Não Olhe Assim também fez grande sucesso Amores são Coisas da Vida, Paz na Cama E esse disco, o famoso disco da Capinha Preta, que também é um grande sucesso E muitas pessoas têm esse disco Se você é uma das pessoas, olhando agora aqui, na lente, vamos olhar na lente Se você é uma dessas pessoas que tem esse CD, esse CD aqui em casa Pode tirar uma foto e mandar aqui para o nosso canal A gente vai divulgar a sua foto e nos próximos vídeos Mande aqui no WhatsApp, que está aqui embaixo, ou no e-mail, tá bom? E mande um aluno comentário dizendo que viu a foto que vai publicar Deixe um abraço a todos Estamos convidados por aqui Já falei pra você Tchau Tchau Tchau